Olá, meu povo! Começando mais um vídeo, né? Aquele que não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha, né? Deixa aí um like na mãozinha. Hoje vocês estão vendo que tem aqui um ajudante, né? Que veio aqui. O Cacau tá ali, ó. É o celular da vovó, é? É, vai gravar você? Ajuda a vovó. Esse é Leandro, gente, é o meu neto caçula. Tá com um tengo aqui que sofre. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou hoje. Vocês sabem que o vídeo de quarta-feira sempre é a gente mostrando as frutas, né? Meu nome é Eliane, quem grava pra mim é Ivone. Olá, pessoal! Eu vou mostrar aqui. A gente comprou uma talhada de melancia, goiaba, é, depois você leva, depois você leva, tá bom? Laranja, fica aí com o vovô. Mamão, abacaxi, pra gente fazer aquele... Geladão, né? Aquele geladão. E jaboticaba. Agora eu vou mostrar pra vocês o... As verduras. As verduras. De verdura, compramos três pimentão, vocês já sabem, né? Tomate, o tomate hoje veio bem bonito. Um pouco de repolho, olha. Quiabo. Não, peraí, tá, mamãe? Um pouco de quiabo, uma escarola e um pouco de coito. Vai levar pro vovô? Ah, tá certo. Olha que ajudante mais lindo. Gente, ele que quer levar. Chegando da igreja ontem, ele guardou todos os calçados da gente, vocês já acreditam? Ele é forte, viu? Pra não derrubar. Que menino forte. Tá levando pro Jorge? É vovô. Fala, pega o quiabo, vovô. Vamos, pai, ligado. Ó, essa aqui é escarola. Ah, vai levar o coentro primeiro? Tá bom, leva o coentro. Não, não, ele achou melado. É porque é úmido. Leve, meu filho, o coentro. Olha, na ponta da... Valeu, meu Deus. Obrigado, coentro. Na ponta da sacola. Toma, meu filho, pronto, leve. Leva pro vovô, leva. É escarola. Muito obrigada, viu? Cuidado. Ah, agora eu levo a melancia de vovô. É, pega aqui, tá? Segura. Quer uma facinha pra você guardar o meu oito, tá? Leva. Ai, 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 ai. Muito obrigado, você é um ótimo ajudante. Ah, ele sabe que ele tá usado de cabo, ó. Sabia que ele falou, cabo. Sim. Ele vai todo feliz. Obrigado. Pronto. Nesse. Parabéns. O que o neném merece? O neném merece um... Uma polenta com carne moída. Ele vai nas sacolinhas. Vamos fazer, né, neném? Vou levar tudo o sacolinho. Meu Deus. Ele vai levar de um meio. Eu vou jogar, eu vou jogar. Leva, leva esse rumo de coentro que caiu aqui. É, leva lá pra ele, por favor. Ele sabe o que é isso. Dá o relo, relo, dá o relo aí. Hello. Faz o relo, por favor, faz. Hello. Faz, neném. Tá melado. Ah, isso é molhado ele. Ah, meu filho. É porque tá meio meladinha a sacola. Isso aí, joaco. É o passarinho, ó. Olha lá, vovô vai fazer o passarinho, ó. É o canário, é Jorge? Olha. Olha o canário, filho. Agora é o bicudo. Bicudo. Olha lá, ó. Ó, olha cá, o bicudo. Olha, ó. Ai, meu Deus. Já acabou de rir. Tá bobo, é? Olha. Nossa, que passarinho. Vou arrumar a gaiola. Vou arrumar a gaiola pra fazer o passarinho. Hello. Fala, tá na mão, tá na mão, tá na mão. Tá na mão, pipa. Fala, pipa. Ué, tá aí guardando as coisas, ó, meu pai. Ah, era só a tampinha do pratinho, né? Tem mais coisa aí, macho? Nossa, que menino organizado, né? Ele mesmo derruba. Ele mesmo guarda. Ó, Cacau. Cacau, desce daí. Manda Cacau descer, filho. Desceu? Ô, filho, fala pra... Faz um carinho na Cacau, faz. Faz um carinho, né? Procurando mais coisa. Faz um carinho na Cacau. Faz, meu filho. Beijinho nela, filho. É a Cacau, meu filho? É a Cacau. Você ama ela? Você ama a Cacau? É sua Cacau, é? Cacau. Cacau. Cacau, você me ama, Cacau. Cacau. Ô, Cacauzinha. Cacau. Sua linda. Cacau. Cacau. Já tava pra vovó, obrigado, viu? Traz uma cebola pra vovó. Cebola, alho, pimentão e tomate. Pra gente fazer o almoço, tá? É, cebola e alho. Põe aí, tá, meu filho? Obrigada. Bota a cebola também. Vai buscar pimentão e tomate. Tomate? Tá. Isso, agora pega o pimentão. Devagar, meu filho. Cadê o pimentão? Pimentão. Traz. Traz, filho, pimentão pra vovó. Bote aí na mesinha, viu? Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Isso. Bota aí pra eu pôr o lixo, tá? Pera aí pra um pano de prato pra vovó. Trouxe o pano de prato? Muito obrigada, meu filho. Deus abençoe, tá? Você é muito gentil. Tá, muito obrigada. Põe aí, tá? Leandro, vamos mandar um beijo pra tia Joseli, lá no Pernambuco? Ela ama muito você. Fala um beijo, tia Joseli. A vovó e eu amamos você também, tia Messulam. Né, meu filho? A tia Maria Rita, quem seu você é de roupa bonita? Laurinha. O povo, vou fazer essa carne moída aqui. E fazer uma polentinha, né? Acredito que o Leandro vai gostar, porque ele gosta muito de comida de milho, né? Aqui é cebola. Os temperos, gente, é o mesmo. O que eu uso. Aqui é alho. Vou deixar só um pouquinho pra polenta. Porque hoje eu não vou fazer arroz, não. Nem feijão, né? Não, nem arroz, nem feijão. Eu não gosto muito de muita misturada, não. Ou uma coisa ou outra. Aqui é um pouquinho de pimentão. Deixa um pouco pro... Polenta, né? Pra polentinha, né? A polenta temperada é bem mais gostosa. Antigamente eu fazia ela, gente, sem muitos temperos, né? Mas depois que eu descobri assim, que é tomate. Vou deixar um pouquinho pra ela. É isso aí. O carne com o molhozinho. Então, gente, a carne já pegou assim, por quê? Porque a gente frita toda a carne. Ela vai selando, né? É, selando toda a carne pra depois fazer... Eu vou colocar os temperos, né? Cada um do seu jeito. E um pouquinho de sal. Usar nossos potinhos, né? Minha amiga me deu. Ó. Você acredita, Bisa, que eu não tinha reparado esses porinhos? Pois é, não precisa abrir a tampa. Eu lavei eles, não reparei nos porinhos. Não, não precisa. Vamos usar um pouquinho ali. Isso aqui é açafrão. Cheiro de menina, não. Isso aqui é mulher, né? Maria, mulher, não. Ana Maria. Ana Maria. A tempera é tão gostosa, né? Quando a Sabrina mandou, eu gostei. Ah, a culpa é da Sabrina? É, a mamãe mandou, eu gostei. Já pra ter cominho, né? Já. Pronto. Só isso aí. Já colocou vinagre, não, né? Não, vou pôr um pouquinho de vinagre. Vou dar uma refogadinha no tiago. Com fiozinho de óleo. Aqui eu não ponho óleo, não, gente. É porque carne pode ser magra como for, mas sempre tem uma gordurazinha, né? Coloquei um pouquinho de alho e cebola. Vou pegar outra colher aqui. Fui pegar mais massa, gente. de tomate, porque precisa mais um pouco. Aí a gente não joga esses potinhos fora, como é que vai ficar, hein? Daqui um dia, tanto potinho. Colocar um dentro do outro. Pois é, coloca um dentro do outro. Põe um dentro do outro e todas as tampinhas juntas, assim não, faz menos volume. Achei que você fosse fazer junto, vai ser separado, né? Não, porque, vamos supor, a Lili tinha dito que vinha aqui almoçar. Se tiver ali dentro, ela não come. Ah, tá, ela não gosta que abriu. Não. Aí quem quer, põe um pouquinho por cima, né? Vou colocar aqui um pouquinho. Cozinhar os tempinhos aí. Um pouquinho de sal. No nosso... Aqui, abo, já vou pôr ele lá pra trás, né? E preparar a nossa polenta. Colocar a panha aqui, pra gente fritar o... E agora, gente, eu vou fazer a polenta. Polenta temperada, né? Tá vendo? Cebola. Cadê o alho? Alho. Pimentão. Tomate. Tempero, os meus temperos são os mesmos. Eu esqueci de pôr um coentinho na... Carne moída, né? Na carne moída. Toma um pouquinho aqui, né, gente? Olha, esse molhinho tá tão cheiroso, gente. Tá uma delícia. Olha. Maravilhoso. Minha filha, fique quieta. Esse meu fogão, parece que ele... Não é... Tá bem das pernas, né? As trempas não ficam direito. Você remexendo as panelas, as panelas vão se balançando. Tô dissolvendo aqui. Vou roubar. Mas primeiro a gente tem que pôr água ali. Eu esqueci hoje, gente, de ligar a chaleira. É, já adianta o processo, né? Água quente. A gente não se lembra de tudo, né? Um pouquinho. Aí você põe água, sal. Quando ferver, você despeja isso aqui. Eu já fiz várias vezes aqui no canal. Mas de repente, você tá assistindo pela primeira vez. Hoje também eu não falei da água, nem troquei. O pano, né? O pano. Mas eu vou trocar. Quando ferver, eu volto. Colocando o fubá, né? Colocando o fubá. Sal. Pronto. O pano tá limpinho. Eu achei engraçado, Bonita, que ontem a Maria Rita disse Bis, a senhora tava pegando os panos. E eu disse, pega o meu, Bis. Eu peguei. Ela ficou na torcida. De repente, a senhora pegou o meu. Achei tão bonitinho. É um carinho que não tem preço, né? É um carinho, gente. Não tem preço de jeito nenhum. Hoje eu vou botar ali. Vamos no Pernambuco. É Dilma Ferreira. Ah, eu... Pôr o Lampião e Maria Bonita aqui. Caru, caru. Vou botar bem pra cima, porque... Perigoso, né? Tem panela ali, né? A carne tá boa. Eu fui provar. Sujei meu vestido pra variar. Pronto. Agora, gente, eu vou me sentar dois minutinhos. Pra água ferver, né? Enquanto ferve, tá bom? Assim, ó. Deixa líquido. Você vai fazer na pressão ou vai deixar? Aí coloca, ó. Vai me dissolvendo, né? Não, eu vou fazer na pressão. Ah, que mais rápido, né? Eu quero que o Jorge almoce, porque ele hoje tem... É a consulta, né? Uma consulta com quem? Gastro. Com gastro. O que é gastro feminino? É, o especialista na parte digestiva. No bucho? É. Estômago, refluxo. Ele passou com o otorrino e ele caminhou ele pro gastro, né? Por causa do refluxo. Tá certo. Ele vai passar no médico do bucho. Isso mesmo. Não devia ser buchista? Cada órgão com essa especialidade, né? Porque eu achei que o otorrino podia passar remédio, mas é o... Não, ele viu que não era nada da garganta... E ouvido, é... Gastro. É refluxo. Ah, é o médico do bucho? A palmoinha mimelando, quer dizer, a cura... Não. A polêntica. Saltão de mimelando. Ai, Jesus. Agora é só esperar, né? Não pode ficar tão duro. Que ainda vai cozinhar, né? Uma família. Toda vez eu falo isso. É porque quem pode... E é muito importante, né, Jesus? Quem tá assistindo aqui, pode ser a primeira vez, né? Isso aqui, se você faz uma polenta dessa... A carne eu sei que tá um pouco cara. Faz um tempinho que eu comprei essa carne moída. E dividi aí com vocês, né? É, mas se você não tem, vamos supor, o dinheiro pra comprar uma carne moída. Pra muitos, eu digo assim, né? Compre um quilo de fubá e um quilo ou dois de pé de galinha. Que fácil, né? E arroche o tempero com todo o capricho que você vai encher o bucho de menina, gente grande. É, adulto, né? E fora que é importante, né, Bisa? Que o fubá ajudou muito na anemia, né? Pois é. Então vai... Dois, duas coisas pra... Quando ele pega, né? A fazer assim é porque ele tá fervendo. Aí... E quando ele der risada, quando ele começar a bufar, você trampa. Aí eu vou pôr ele no fogo baixo. E por quantos minutos, Bisa? Dez minutos. É o suficiente, né? Porque senão... Ele... Ele queima aqui nessa... Queima o fogo alto. Sempre o... A polenta, ela dá uma queimadinha, gente. No fundo, né? No fundo. Nesse fogo que tá assim... Tá quase que tem... Que tem dia que eu tô assim, sabe? Nem devagar quase parando, sabe? Ai, Bisa. Só deu. Gente, eu vou contar algo pra vocês aqui rapidinho. Ontem, eu fui pra igreja. Quem me tem no Instagram e no WhatsApp, viu? Gente, foi um culto maravilhoso. A bênção, né? E eu ia perder. Porque bem na hora, me deu uma sonolência. Gente, parecia que tinha uns 15 dias que eu não tinha dor. Mas 7 horas da noite o sono bateu, né? Ai, gente, aquele sono. Aí eu digo, ai, Bonita, eu não tô aguentando, não. Olha, quando você tem algo de Deus pra ganhar, saiba de uma coisa. Você adoece. É só admitir. Passou, sabe? Chega gente. Tudo atrapalha, né? A gente convida pra oferecer coisa melhor ou achando que é melhor, né? E você... Pra você perder a bênção. Quando você vê que acontece essas coisas, veja a voz da experiência. De uma bisa aqui. Que eu já tenho experiência com as duas partes. Um pouco com Deus e um pouco com o mundo. Porque o inimigo das nossas vidas, ele é assim, ele ajuda tu a fazer coisa errada. Mas ele não ajuda a esconder. Lembra quando eu falei? Que eu danei o pau a comprar coisa fiada na mulher, na vizinha. Sem necessidade, né? Sem necessidade nenhuma. Mas menina, aquilo me deu uma dor de cabeça pra eu pagar aquele dinheiro. Entendeu? Até você mesmo que tá comprando. Comprando por compulsividade. Cuidado. Vai comprando, vai comprando. Cuidado que isso não é de Deus não, viu? Você comprar o necessário. É uma coisa. Agora você tá comprando. Comprar por comprar. Entrei aqui. Eu quero mesmo que eu ia comprar. Ah, nem lembro. Não, você não lembra porque você não tinha precisão daquilo. Aí você arrocha o pau. Muitos têm cartão, né? Aí diz, fã. Ah, vou parcelar, né? Vou parcelar, né? Ah, faço meu cartão. Se virina, aqui meu cartão. Aí você mete no diacho do cartão pra cima, né? Parcelando, né? Quando chegar no dia tem a fatura. Aí olha tu arrancando o resto dos cabelos pra pagar aquilo. Não faço. Não faço de jeito nenhum. Ah, vamos fazer isso ou pagar. Ontem eu vi a pastora tava falando, que tava pregando. Ai, que muitas vezes a gente deixa de pagar contra tudo isso pra comer pizza. Hum, hum. Nunca fiz. Não faço. As minhas responsabilidades primeiro. Primeiro de tudo, quando eu recebo, eu pego o meu dízimo. Exatamente. Separo, dá a Deus o que é de Deus. E ele não me deixa faltar nada. E mesmo que deixasse. Mesmo que faltasse uma coisa. Essa é a minha obrigação. Glória a Deus. Quando, depois aí eu digo essa. Agora vamos somar aí, Ivoninha. A luz, a água, não sei o que. Internet, telefone, bebê, 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 e faz tudo aquilo. Às vezes a gente olha sobre uma merrequinha, tão pouca. Outras vezes nem sobra. Mas, primeiro eu gosto das minhas responsabilidades. Isso é só uma dica pra você. Eu não sei como é que você age, como você faz na sua vida. Mas, ah, gente, recebi o dia das férias. Vamos passear. Será que você tem dinheiro pra cobrir suas necessidades no próximo mês que você não vai receber? Já que quando você sai de férias você não recebe? Veja primeiro as suas necessidades. Ah, não dá pra ir pra Maragogi e Maceió. Minha filha, vá ali pra Praia Grande. Já tá de bom tamanho. É, vou lá pra uma chácara, pra um sítio, sei lá. Faço que pode, né? Porque é melhor precaver. É melhor você, né? Aí, Viá, já passei e depois você vai colocar nos contos, né? Sim, aí depois quando volta fica doido de atirar pedra nos aviões, né? É só uma dica. Voltei aqui um pouquinho, né? Um pedacinho pra... Vou introduzir aqui no meio do vídeo. Eu tô tomando café. Vou comer um pedaço de pão aqui. Leandro comeu bastante pão. Então eu sei que o pão da avó dele ficou bom. E o meu marido dele, eu disse a vocês que ele tinha uma consulta hoje. Ele chegou agora. Chegou agora, boa tarde. E ele encontrou uma pessoa no retró? Não, na Avenida, no Santana. Ah, em Santana, né? O nome da moça é Cleide. Diz que assiste tudo que a gente faz. Perguntou se o Jorge era YouTube, né? Gente, ele ficou muito feliz. Eu quero mandar um beijo pra você. Ela é da onde, Jorge? Do Trememberg. Do Trememberg. Mostra um pouquinho, Jorge. Ela é do Trememberg. Do Trememberg. Do Trememberg. Parabéns, Cláudia Borges. Feliz aniversário. Eu já tinha até terminado o vídeo. Agora acabei de vê-la no Instagram. Ela tinha me falado antes, só que eu esqueci. Que é assim a minha vida, né? Tá bom? Mais um beijo. Deus te abençoe. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Beijo. Assim ficou o almoço. Vamos ver se esse rapaz, né? Não, põe a mão não. Tá quente, tá? Vamos ver se esse rapaz vai gostar dessa comida. Mas é assim que vocês servem, ó. Quer dizer, vocês devem saber, né? Eu tô aqui que nem boba tentando ensinar. Você tá separado na mesa. Cada um, né? Come o que gosta. É, eu coloco, às vezes, a polenta embaixo. A carne moída no meio. E um queijo em cima. Mas o queijo ficou lá no mercado, gente. Chamei ele. Eu digo, chegue, meu filho. Ele não quis. Hoje eu quero mandar. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Com muita saúde, graça e paz. Pra minha amiga Expedita. Ô, Glória. Mais horas de vida, né? Expedita, ela já me assistia. Ele gostou, gente. Ai, que bom, né? É aquilo, né? Você disse que não quer sem conhecer. Primeiro experimento pra poder dizer se não quer. Né? O que foi? A Expedita eu fiz uma live. E ela pediu meu endereço. Sem caro. Por quê? Porque a Expedita, como muitas de vocês, tinha vontade de presentear eu e a Violete. E o Jorge. Verdade. E ela não sabia como. Não tinha o endereço, né? Pega ele aqui, Jorge, um pouquinho pra mim, fazendo favor. Não tinha nada, então não tinha como ela mandar, né? E aí, no dia da live, ela disse que queria o nosso endereço. Eu respondi pra ela que ali na live não dava pra fazer, né? Não dava pra mim dar o endereço. Porque, às vezes, gente, tem pessoas boas e tem pessoas mal intencionadas, né? Ah, legal, né? Mas depois ela me achou, né? Lá no Instagram. E aí, ela me achou no Instagram, né? E... Já fazia um tempo que ela tia tia, né? E eu passei o WhatsApp pra ela. E aí, a gente se fala. Sempre que dá. É claro que não é todo dia que a gente tem tempo pra bater papo. Nem por mim, nem por ela, né? Nem sempre, gente. A gente pode conversar todos os dias, toda hora, com os nossos amigos. Mas o amor e a amizade, quando a gente vai conversar, É a mesma, né? Acende como se fosse uma fogueira, não é verdade? Então, eu quero desejar pra você, minha amiga, que está completando mais uma primavera, que Deus te livrou, né? De muitas coisas que você sabe disso. Glória a Deus, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe com ricas bênçãos. Feliz aniversário. Parabéns. E hoje ela escreveu uma foto pra gente. Nossa, muito linda, né? Que a gente faz parte da vida dela. Você também faz parte da nossa vida. Parabéns, meu amor. Gratidão por tudo. Tá bom? Feliz aniversário. Agora nós vamos almoçar aqui. Eu vou pôr comida pro Jorge. E vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Terminando esse vídeo. Já vou terminar agora. Só vou pôr comida pro Jorge. Pê. Né? Que se inscreva. Deixa o like. Comente. Compartilhe. Tá bom? Não saia sem deixar o like. É muito importante pra nós. Tá bom? E pro YouTube também. Aí o Jorge vai almoçar aí. Hoje ele tem consulta. Tá, pessoal. Boa tarde. Prove aí, Jorge. Pra ver se tá bom. Um prato muito bonito, né? A gente tá dizendo que tu quer pra mim. Toma, fio. Hum. Faz igual a vovô. Hum. Que delícia. Tá bom, né? Comprei tapas, né? Olha, olha. Vem. Senta aqui. Olha, que delícia. Vai ficar forte. Fala assim. Parabéns. Bate palminha pra vovô Dita. Bate. Bate uma palma. Fala parabéns. Deus te abençoe. Faz essa polenta aí pra senhora comer com... Com quiabo, né? Com carne moída. Que é muito bom. Ó, filho. Então, gente. Agora a gente vai almoçar. Vai ser um vídeo aí um pouquinho menor. E... Não, põe a mão. É bom ter sempre, né? Um vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo.